Música Meu peito é o chameco que me mata Pra todo meu corpo trember Na testa da poeta me mata Quero ver o suor escorrer Quando a poeira levanta É pra o chameca no forró Chega da onda, olha a garganta Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Quando o mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Quando o mundo aperta, mas fica melhor É chameca no dia, eu tô comendo alegria no meu coração Quando entra esse jogo Minha sede pega o fogo da minha paixão Eu não perco do lado Chega, levanta a porta Quando a poeira levanta Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Pra ninguém desatecionar Quando o mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Quando o mundo aperta, mas fica melhor Meu peito é o seu medo, me mata Quando o meu corpo tremer Minha sede, minha boca me mata Quero ver o suor escorrer Quando a poeira levanta Eu vou chamecar no forró Quando o mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar O mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar O mundo aperta, mas fica melhor É chameca no dia, eu tô comendo alegria no meu coração Quando eu entro nesse jogo Minha sede pega o fogo da minha paixão Eu não perco do lado Chega e levanta a porta Quando a poeira levanta Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar O mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar O mundo aperta, mas fica melhor Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar Ninguém desatecionar